Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma operação bem técnica, uma operação de gráfico M1 Vou mostrar todos os fundamentos e todas as confluências que me levaram a esse trade, então é um vídeo bem técnico Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos, que aqui é o vídeo mais técnico do Brasil Aliás, nessa operação eu peguei aí 54 mil reais, 54 mil reais e trabalhei pouco, foi curtinho Essa não durou nada, mas foi técnico, a visão de águia, né? Olhou ali, pegou e já era, meu irmão, vocês vão aprender demais no vídeo hoje Ó, essa aqui é o robô FireMate, ó, robô FireMate, aliás, que operação bonita que ele pegou aqui agora, nossa Já travou no 0x0 porque ele é digno, já travou no 0x0 Essa aliás é uma marcação da aula de ontem, uma aula muito técnica porque Ontem eu ensinei da importância de encontrar o primeiro canal, né? E o porquê desse primeiro canal Ensinei a teoria por trás de tudo isso, desse padrão E esse canal replicado na semana, ele é potência pura É, a aula de ontem foi muito louca, a mentoria tá absurda É extremamente técnica Aliás, se você entrar no robô FireMate, o link na descrição tá aqui Até quinta-feira, você vai conseguir assistir a mentoria ao vivo comigo ainda Porque a gente tá na aula 2, hoje é aula 3 ao vivo, às 20 horas E ainda tem, né, quarta e quinta São cinco aulas ao vivo comigo Depois da quinta-feira, você aí, né, vai conseguir assistir a mentoria gravada Vai poder adquirir o robô FireMate também Continua podendo adquirir o robô E vai assistir a sua mentoria gravada Beleza? Bom, é... Mas tá muito técnico, vai assistir depois ou antes Se quiser assistir antes, já aperta o botão e vem pro pai Que aí já sai operando Não tem como, cara Cara, do mais iniciante ao mais avançado, você vai sair operando Se você tem conhecimento, legal demais Se você é iniciante, você já consegue fazer suas ótimas operações Porque tem que aprender pelo... O básico ali é muito fácil pra poder operar Quanto tempo demora pra aprender a operar com o robô FireMate? Mas se não, cara, eu tava fazendo as contas aqui Eu acho que pra um Lego que nunca viu mercado aí Vela, eu acho que em 15 minutos ele já consegue operar com o robô FireMate Entendeu? Aí é óbvio, não pode ficar preguiçoso, né? Quanto mais conhecimento você vai trazendo pra você Maior serão as suas possibilidades de uso da ferramenta Porque existem muitas formas de usar a ferramenta, entendeu? Então, quanto mais conhecimento, mais capacidade de uso você vai ter Fechou? É isso aí, essa operação foi bonita Essa marcação foi passada na aula de ontem É ao vivo E hoje vai ter mais, hoje vai ter mais Agora vamos ver minha operação aqui em gráfico M15 Essa operação foi bem legal, cara Foi uma operação que bateu 54 mil reais Uma operação muito técnica Vamos lá rapidinho aqui que é o seguinte Essa linha escura aqui é uma marcação do gráfico Semanal, marcação do macro Perfeito? Linha escura, marcação do macro Essa linha em vermelho É a marcação do ciclo M15 Então, isso aqui é uma potência Olha quanta informação aqui eu tenho Meu leque é grande, entendeu? Então aqui eu tenho Marcação da linha do Equador do macro Semanal Marcação de M15 ou ciclos Pra quem não conhece aí O ciclos é uma teoria que eu criei Uma técnica Dentro da FireMade Que me ajuda a entender As informações mais importantes Que tem na semana Quais são as mais As informações Eu tô operando aqui o gráfico de vela Quais são as informações Mais importantes Que constituem um gráfico de vela Vamos falar do macro Semanal Fechamento, abertura, máximo e mínimo Perfeito? O ciclos me ajuda a entender Exatamente Aonde estão esses pontos na semana Onde o mercado pode buscar Retrair, virar o jogo É muita potência, pai É muita potência E aqui Eu tenho aqui Marcação Do ciclo Basicamente Esse rompimento foi o que? O mercado abriu Ele formou o canal de abertura Tem já vários vídeos meus Aqui no meu canal do YouTube Bons estudos Aproveita o conteúdo Tem um acervo aqui Se você não tá estudando Cidade bobeira Canal de abertura Ele rompe Forma o primeiro ciclo Que é o ciclo anterior Ele rompe Todos os ciclos anteriores Formam o segundo ciclo Não é três ciclos? Não Aqui é o canal de abertura É onde tudo começou Se ele rompeu pra cima Primeiro ciclo pra cima Se rompeu pra baixo Primeiro ciclo pra baixo Ele rompeu o segundo ciclo pra cima Se rompesse o segundo ciclo pra baixo O segundo ciclo seria pra baixo Ele rompeu o segundo ciclo pra cima Essa aqui é a linha do segundo ciclo No gráfico M1 Essa é a linha do segundo ciclo No gráfico M1 Perfeito? Então Lá no M1 Eu fico de olho Em como que o mercado Tá se comportando Qual é o padrão Que ele tá me apresentando Que tá confirmando Tudo que eu já vi lá no macro No M15 Entendeu? Ah, tá rompendo essa linha do semanal Junto com essa linha do M15 Ou tá rompendo a linha do M15 Agora pra mim é o seguinte Tá rompendo o segundo Primeiro pro segundo ciclo ali É coro no gato Tá? Essa é uma operação simples Então assim Vai depender do seu leque Quando você vem lá Operando lá Porra 94 ordens no gráfico M1 Às vezes quando eu já postei lá No Instagram No histórico De 94, 95 ordens Eu tô ali Visão 3D Irmão Eu tô pegando de tudo Né? Preço pra cima Manda ali no Equador Força compradora Preço pra baixo Força vendedora Tô vendendo Pá! Chegou aqui Voltou dois níveis Tô comprando Eu fico ali que nem uma máquina Entendeu? Meu leque é muito grande Então se o teu leque é reduzido Se você tá começando agora Se não tem muitas opções Você vai lá E opera um padrãozinho Depois pega outros Entendeu? Aqui por exemplo Eu costumo dizer que é um padrão tão potente Eu nem ligo quando eu tome stop nele Se eu entrar e tomar stop Tá suavão Eu vou vender aqui embaixo Se continuar vendo ali Derromper o fundo Pegou stop Fechou pra baixo Coro no gato É... Vou fazer a segunda ali Que se foda O que que acontece aqui? Se você passar um ano Operando só esse padrão Isso aqui é um padrão de abertura Mercado Abre no domingo Tem uma explicação científica nisso aqui Expliquei na aula de ontem O método da mentoria do Robo FireMate Ensino isso no método FireMate também Nas novas turmas que virão Nas turmas passadas Essa teoria nem tava ainda Tão completinha É... O mercado Se você passar um ano Só executando isso aqui Bateu take e parou Bateu stop e parou Só uma ordem por semana Você vai ter o melhor ano Da sua vida operando Você vai perceber Que trabalhou pouco E teve um ano Extremamente consistente Porque você aprendeu A lidar com o ritmo ali Entendeu? Pra sua mente Porque é uma terapia Toda semana Se controlar Pra só fazer isso Eu não faço só isso Eu pego muita coisa Porque o meu leque é enorme O meu leque é gigante Né? Então O que que eu tenho aqui Pra essa operação? Né? É... Primeiro ponto Esse que foi um padrão Então que aconteceu No início da semana, né? Começo, meio e fim Sempre lembro No domingo Tem os padrões de início Terço e quarto Os padrões do meio Quinta e sexta Os padrões de fim É... Isso vai caracterizar Os tipos de trade Que eu vou realizar Durante a semana Então é muito decorado Toda semana Eu faço a mesma coisa Entendeu? Por isso vocês viram toda semana Mas eu não tiro no ar Porque toda semana É a mesma coisa É fora da matriz Meu irmão Visão 3D Que vocês vivem muito no automático Todo mundo no aba-oba Todo mundo papapado Automático demais Enquanto eu tô aqui Comendo couro De verdade Focadão E cagando pro resto Sabe? Tem que focar Senão não vai ter jeito Ah... O mercado rompeu aqui Linha adequador Tá vendo? Eu poderia ter entrado aqui embaixo Poderia ter executado A ordem aqui Não executei Gráfico M1 Às vezes eu não tava ali Né? Eu acompanhando Plá, 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 plá Aqui eu tive outra entrada Quando ele rompeu o ciclo Eu tive outra entrada A força compradora Força vendedora Só se quebrar o ciclo pra baixo Entendeu? Só se quebrar o ciclo pra baixo Pra cima do ciclo Pra cima do ciclo Quebrou o primeiro ciclo Vai formar o segundo lá em cima Aqui é a força compradora Quando rompe, cara O canal de abertura Ou o primeiro ciclo Pra formar o segundo ciclo Pode ter linha adequador ali Que eu não quero nem saber Eu sinto o cacete Entendeu? Curo no gato O que que me levou a operação? Eu perdi a primeiro rompimento Perdi também linha adequador Percebe que Mesmo aqui, Oiana Eu perdi várias entradas Eu entrei atrasado Não tem problema Já começou um pedacinho do negócio Eu vou pegar o pedaço que vai ainda Tá tranquilo Se tem espaço, vamos além Entendeu? Entramos ali no rompimento do ciclo Tá? Força compradora O mercado fez o pullback Como eu havia perdido aqui Eu antecipei Eu nem precisei esperar romper dois níveis É força compradora Stop Fora da caixa Né? Aqui muitas vezes O que que eu gosto de fazer? Como é uma entrada fora do padrão O que que é o padrão? Eu teria que esperar dois níveis aqui Pra poder executar Dentro da FireMage Legal Depois deu muito certo Foi embora Mas não era a estratégia Que eu queria no momento Nesse momento Eu calculei É assim que eu ganho Muita grana, tá? Eu calculo o pedacinho ali Eu falo Pô, só esse pedacinho Às vezes eu tô tomando café Tô aqui de bobia Tomando café Café nem acabou ainda Tem 60 mil pingando 70 mil pingando Entendeu? Olha ali e fala Café nem acabou ainda 90 mil pingando Às vezes é assim Obrigado senhor Se eu quis me capacitar Pra esse trabalho Muito obrigado E eu recebi Estou tentando fazer O mais digno possível Então vocês podem perceber Né? Eu peguei um pedacinho Olha onde foi a entrada Com base no pullback Falei Pô, bateu Segurou Puff Ele fez pullback Na linha do ciclo Que é uma linha de M15 Ok? E aí, ó Eu não quis muito encrenca Eu tava de bobeira Eu já tinha feito Minha semana Falei Eu vou botar o take No topo anterior Olha que operação ridícula Take No topo anterior Gráfico M1 54 mil foi 54 Foi 10 mil e poucos dólares Ó Olha lá Tá vendo? Pá Né? Olha o pedacinho 54 mil Vamos ver 330 dolinho agora Pá, pá, pá Vou acelerar um pouquinho Pra não ficar longo O trade já foi praticamente Todo explicado Entrei naquele pullback Aqui, por exemplo Eu gosto muitas vezes De colocar uma média móvel Aqui, ó Fomentada fora do padrão Eu coloco aqui uma Rire Tem alguns vídeos meus aqui Já ensinando isso aí, tá? Fechou pra cima da Rire Fechou não, né? Eu não uso a média móvel Pra fazer entrada, tá? Nunca uso média móvel Pra fazer entrada Às vezes eu uso ela No gráfico M1 Pra brincar com os stops Eu gosto, cara Principalmente Quando é em região Foda, assim, ó Quando é nessas regiões Aqui, foda Pô, é legal Porque às vezes o stop Vai ficar caro, né? Mas muitas vezes também Eu falo, não Essa operação vale Né? É, eu ficar um pouco mais Eu vou troçar Canal de referência E vou botar o stop Fora da caixinha Tem várias opções de stop Você tem que parar De querer Ir no que você A fórmula mágica Do melhor, né? Isso aqui é o melhor stop Sabe? Não Pega o teu Que o melhor se enquadra pra você Vai dar muito certo, entendeu? Não tem o melhor O melhor é aquilo que encaixa pra você Né? Se estivesse o melhor Estava todo mundo usando E seria a fórmula mágica Aí É fácil É a fórmula mágica Não tem erro É certeza Ninguém tem certeza de nada Essa é a grande graça A única certeza Que você vai morrer Aqui, ó Tem o take Tá vendo? O topo anterior Ali é o take Perfeito? Mercado rompendo ali Só um movimentozinho Stopzinho pra baixo Ou numa média móvel Eu não gosto de colocar o stop Nesse tipo de operação Não gosto de colocar o stop Posicionado Porque muitas vezes Ele vem na sombra Bop E volta pro take Tá ligado? Principalmente horário de notícia Então não gosto Deixa ele fora Ah, mas na notícia Ele vem pra cá E volta Se não tem peito Não, não tem peito Não brinca Não tem peito Não brinca Se não tem peito Bota a porra do stop, cara Eu tenho peito Eu me garanto Eu já vi trade, filhão Que voltando Pra 200, 300, 400 A 500 Daqui a pouco Aí volta 600, 700, 800 A 100 no lucro Eu falo Pô Valeu a pena ter ficado É que a operação Era muito óbvia Tá ligado? Então isso é uma parada Que você vai adquirindo Ao longo do tempo Rotina, dedicação Empenho, persistência Gostar do negócio E aí ele rompeu ali E vamos ver esse trade Aqui agora Chegando ao take Batendo 2.500 dólares 3.000 dólares Agora Olha que velona bonita Fez o pullback Operação de pullback Tá vendo? Fez o pullback Fechou pra cima Da linha do Equador Agora Fecha Passando do Equador Volta um pouquinho Marcelão Zera no dedo Olha lá 25.000 negativo Deixa eu voltar aqui Ó 35.000 negativo Aqui Essa aqui Eu nem lembrava Que tinha ficado negativo Olha lá Eu tava ganhando ali 5.000 dólares 5.000 dólares Eu tava ganhando Aí ele veio Ficou 5.000 dólares Negativo Chegou a bater Quase 8.000 40.000 reais Negativo ali Proporção 1 pra 1 Linda Segurou ali Ele deu uma segurada Ali agora Começou a voltar Tá vendo 540 dólares Tem 10.400 dólares Lá em cima Aí você converte Olha lá Como ele volta Marcelão Não é mão de alface Qual que é a dificuldade? Muitos teriam zerado Um trade batendo 3.600 dólares Muitos teriam zerado No dedo Entendeu? Quando ele voltou ali Aí o cara vê 7.000 dólares Negativo O cara teria zerado No dedo E aqui Como vocês podem perceber Ele ficou negativo Voltou Positivo Voltou Ah mas Eu não Mas poderia voltar E romper a linha vermelha Beleza Eu ia perder o dinheiro Que eu já sabia Que eu ia perder Antes de entrar no trade Antes de entrar no trade Eu já sei onde vai ser Mais trofa Pô Se voltar lá Eu vou perder o X Ué Agora se você entrar no trade Não sabendo Quanto você pode perder Você tá fudido mesmo Ali agora Batendo 5.000 dólares 9.000 dólares E vai bater lá Os 10.400 dólares Pô Olha lá que lindo Pluuu Aí bate no take Caralho Tem que largar a mão De ser mão de alface Porra Tem que largar a mão De ser mão de alface Fizer muito mão de alface O vídeo de hoje É uma reflexão Pra você entender Que porra Voltou conta Não vai zerar no dedo Vai ficar confuso Pra você Se você não souber Onde é o stop Antes de abrir a operação Antes de apertar o botão Você já tem que saber Onde tá o stop E o quanto você tá perdendo Aquela operação Se tiver perdendo demais Já sabe que tá fazendo cagada Aí mas falando Mais beleza Eu ia perder 50.000 Assim Relação 1 pra 1 Eu ia perder 50 Pra ganhar 50 Qual que é o problema Dentro do meu gerenciamento É válido Entendeu Aí vai depender do seu Olha pro leque Né Eu acerto muito 1 pra 1 Pra mim É acerto demais De 10 acerto 8 7 Depende da mão Se eu tiver mal Na semana Acerto 7 De 10 Se eu tiver bom Acerto 8 9 Então mais ou menos Ali eu acerto 7 Então assim Pra mim Né É um leque muito avançado Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E vamos que vamos Porque aqui é o bravo Papai Vamos lá Tei 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 Uh Recadinho importante aqui Muita gente me pergunta Marcelão Qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec Já há muito tempo Que eu opero pela Hantec É a corretora que eu mais gosto E hoje a Hantec Dá uma atenção Super especial No Brasil Atendimento em português Né Pra você que é brasileiro Principalmente pra você Clicar aqui embaixo E abrir a conta Pelo link que tá aqui embaixo Tem um link aqui Na descrição do vídeo E pra você que abrir Essa conta aqui no link Você vai ter ali Um atendimento super especial Pelo time da Hantec Beleza? Então Hoje é uma corretora Que tem atendimento em português Você consegue sacar ali E receber em pix Na sua conta Mandar um pix Saque muito rápido E sem contar Que é uma corretora Que tem uma execução fantástica Eu aguento falar que hoje A melhor execução disponível Pra brasileiros Beleza? Então pra você Que quer abrir a sua conta Na Hantec Clica no link aqui embaixo Que o seu atendimento Vai ser espetacular E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti